Na última sexta-feira, dia 5, o MDB de Porto Alegre do Norte lançou o nome do vereador Alex Gomes como pré-candidato a prefeito. Contou com a participação dos seus correligionários. Os deputados estaduais e federal participou de forma remota. Já o deputado Silvano Amaral fez questão de estar presente no evento. E eu venho aqui hoje com o respaldo da bancada do MDB de Mato Grosso, o deputado Janaína, o deputado Doutor João, o deputado Tiago Silva, o deputado Juca do Guaraná, o deputado Juarez Costa, o deputado Manoel Zin Pinheiro, para dizer para a sociedade de Porto Alegre do Norte. Os compromissos que o Alex fizer aqui não é um compromisso só do Alex e dos nossos vereadores e vereadoras. Também será um compromisso de plano de governo de toda a bancada estadual. O MDB tem essa característica de ajudar, de estar junto, de se comprometer com os candidatos a prefeito. Não só para o processo eleitoral, mas acima de tudo para poder realizar, fazer acontecer. O MDB, nesses últimos anos, já tem ajudado muito e contribuído aqui com o município, através, inclusive, do Alex, através do vereador Kenner. E a nossa vontade agora se aumenta muito mais, porque temos hoje, originalmente, um candidato do MDB que não aumenta a nossa responsabilidade. No início, o pré-candidato a prefeito apresentou os pré-candidatos a vereadores do Podemos e do MDB. Participaram do evento dois pré-candidatos, Fabinho, da Cerâmica, e Fernando, do Posto. Alex, estar consciente da sua pré-candidatura. Feliz pela presença das pessoas e, principalmente, sabendo que eu estou respaldado e que eu tenho condições de ser prefeito do Ponto Alegre do Norte, com apoio do MDB, trazer obra para esse município, trazer qualidade de vida, trazer transformação na vida das pessoas. Eu estou muito tranquilo com relação a isso, sabendo que eu estou respaldado e os oito anos que estive na Câmara Municipal como vereador, me dá condições de fazer um Ponto Alegre melhor. Ele disse que está preparado para ser o prefeito de Ponto Alegre do Norte. Eu tive a oportunidade, no meu primeiro ano de mandato, quando eu tinha 20 anos de idade, de ser presidente da Câmara. Eu não aceitei porque eu sabia que eu precisava preparar mais para os momentos. E eu abri mão de ser presidente da Câmara, porque o erro que acontecesse do meu trabalho ia prejudicar a vida das pessoas. Eu abri mão, consciência de que não era o momento. Depois, nas próximas eleições, eu fui candidato a presidente da Câmara, fui eleito, fui eleito com voto dos nove vereadores e fizemos uma transformação na Câmara Municipal. Reformamos o prédio da Câmara, comprimos móveis novos, ar-condicionado, criamos a escola do Legislativo, fizemos uma pracinha nova na frente da Câmara Municipal ali e ainda deixamos um saldo de R$ 75 mil para o próximo presidente que pegou a Câmara Municipal. Isso mostra que a gente precisa ter entendimento do momento. E agora, como prefeito, eu sou o mais preparado em Porto Alegre do Norte para fazer um Porto Alegre melhor. Não preparado não é com soberba falando não, é porque eu tenho um respaldo, porque eu tenho um conhecimento e eu esperei o momento certo para colocar meu nome como candidato.